Tiros na cidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhão. Presta atenção, uma mulher foi assassinada no meio da rua. Segundo a polícia, a morte pode ser em retaliação pelo envolvimento com o tráfico de drogas e também um desacordo comercial. É o Fantônio que chega com a informação. É, Fantônio, você vai explicar isso pra gente. Se ficar confirmada essa versão aí, é um homicídio. Apesar de ser um homicídio contra uma mulher, nesse caso, não seja qualificadora de feminicídio, né, Fantônio? Pelo menos, a princípio, né? Boa tarde pra você, a informação. Boa tarde, Lipamed, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de trabalho, informação e atividades a todos. A Jéssica Rafaela Henrique Nunes, de 27 anos, Lipamed, foi assassinada por dois homens no meio da rua, na Travessa Mucuri, no bairro Jundilino, em Padre Paraíso, no final de semana. A polícia, quando chegou ao local, acionada pela namorada da Jéssica, já encontrou várias pessoas no ambiente, então, uma parte do local do crime já tinha sido adulterada, mas a polícia, mesmo assim, isolou o ambiente, acionou a perícia, que constatou que a Jéssica foi assassinada com três disparos de arma de fogo. No local, imperou a lei do silêncio, ninguém passou uma informação consistente à polícia. A única informação que a polícia teve a respeito das possibilidades para esse crime veio justamente da namorada da Rafaela. Ela contou, da Jéssica Rafaela, ela contou que a Jéssica comprou uma quantidade de drogas nos últimos dias e, ao receber o entorpecente, verificou que não estava conforme ela pensou. E aí, ela ligou novamente para o fornecedor, fez a reclamação e foi feita a troca da mercadoria. O problema é que, logo em seguida a essa troca da mercadoria, a Jéssica recebeu um telefonema e saiu para a rua, saiu de casa para a rua e a namorada a acompanhou. E, no meio do caminho, ela foi abordada por dois homens que saíram de uma casa abandonada e um deles, armado com revólver, já chegou, encostou a arma na cabeça da Rafaela e atirou. A namorada dela saiu correndo, pediu ajuda à polícia e, agora, essa é uma possibilidade que seja, talvez, um desacordo comercial, algum problema entre a Jéssica e o fornecedor da droga. O detalhe é que a polícia foi também à casa da Jéssica e encontrou o ambiente violado com a informação de que alguém entrou dentro da casa da Nicomédi. Isso também é uma situação que preocupa a polícia, um ponto a ser observado, a investigação vai ser feita pela polícia civil, mas, evidentemente, quem tiver informações diz que denúncia 181-197-190. Vamos colocar o Corioc para cantar, Nicomédi, para ajudar a polícia a localizar o mais rápido possível quem são os autores desse crime e confirmar a motivação dele. É impressionante, né? Sobretudo, saber do que se trata, né? A real verdade sobre isso, né? 181 diz que denúncia 190, quem tiver informação, só passar para as forças de segurança.